Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito, muito bem-vindos E estamos no carro, estamos agora são 4h50 da manhã Estamos chegando no aeroporto de Porto Alegre agora, faltam 8 minutos pra gente chegar E comecei a gravar aqui pra vocês agora, eu tô com a luz aqui, porque tá tudo escuro né gente, ó, noite, breu Na verdade a gente tá começando a ver a sua claridade lá no fundo do horizonte, assim, um avermelhado no céu Mas, ó, já me maquiei, já passei meus protetor, minhas coisas tudo, que eu tenho que passar todo dia né E a gente vai deixar o carro aqui, nosso carro, vai ficar aqui os 6 dias no aeroporto, no estacionamento deles E depois a gente vem embora, só pega e parte em casa E é isso gente, vou mostrando pra vocês Estamos, faltam 7 minutos Ansiosos A gente saiu, gente, 2 horas da manhã de casa, acordamos a 1h20 da manhã E eu tô cansada Eu tô percebendo que eu tô cansada, mas eu provavelmente não vou conseguir dormir em voo E nada, porque é primeiro voo, vou estar ansiosa, vou estar nervosa Com medo de dar um negócio no avião Ai meu povo, mas enfim, é isso Bora lá, eu vou compartilhar tudo com vocês Que legal Ai gente, é que é massa, nunca vim no aeroporto na vida, pobre é triste Muito legal, gente Uau Olha lá a galera, com as malinhas na mão Ai gente, pode ser bobo, mas eu tô muito parceira Ah, ali é o estacionamento Gente, chegamos no aeroporto Não sei se vocês estão me ouvindo, que eu tô falando baixinho, porque não tá vazio Chegamos no aeroporto, agora são 5h30 da manhã Estacionamos o carro Gente, que estacionamento enorme, não sou acostumada, né? Esse tipo de coisa O cabelo aqui E chegamos, já despachamos nossa mala grande Já está despachada, mas a gente vai ter que tirar a mala lá em Buenos Aires Então, ninguém merece Mas, então despachamos Estamos só com as de mão E a gente tá esperando aqui na frente do embarque Vou mostrar pra vocês Dá oi, Matheus Agora ele aparece, gente, vida Ó, a gente tá aqui na frente do embarque internacional E já pode até entrar, na verdade Mas estamos enrolando Não sei se a gente vai agora ou se vai daqui a pouco Enfim, tá vazio, gente Vazio Gente Estamos aqui, não sei nem onde é que a gente tá A gente tá numa sala que é Uma sala A gente tá numa parte do aeroporto que é antes do embarque O embarque é lá, ó, tá vendo? Depois daquela porta E a gente tá aqui porque tem a televisão Ó Pra gente ir acompanhando o voo Porque o portão vai, o portão do voo vai saindo devagarzinho Então pra gente Ver qual que vai ser O portão a gente tá aqui de olho E gente do céu Epa Vocês assistem A aeroporto? Meu povo Ai, ai Eu morrendo de medo Achando que Que eles iam me prender por qualquer coisa, né Nós dois, na verdade Matheus também E daí a gente pegou A mulher mandou nós botar as coisas no A gente já passou pela regida A mulher mandou nós botar as coisas no Lá na esteira e tal Pra nós passar ali no detector alimentar E E daí tá Daí passou na esteira Eu passei e tal Tudo certo Aí ficou as malas ali em cima E nós ficamos olhando pra cara deles mesmo Aí o Daí o rapaz assim, ó Não, não Não tem nada de errado Pode pegar as coisas de você Mas cagado de medo, né Ai, Jesus Ali eu já Eu pensei, pronto Não falaram nada Vamos me prender Já era pra mim É, no fim é ruim ver essas séries Porque a gente fica traumatizado Eu tô traumatizada, de verdade Mas agora já passou Passou Agora é só embarcar e ir embora Agora, gente, são 6 horas da manhã A gente vai embarcar 7h15 Então a gente vai ficar aqui Pensando na morte da bezerra Até dar o nosso horário E é isso, meu povo Uma hora Gente, eu estou me embarcando Então, hein, pro festival Tchau 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 Aguardo o nome de Jesus A escolha de uma nova mulher Hoje eu vou dar uma proposta Agora eu vou dar uma composta E vou partir para o tremendo de� O sangue de Jesus tem poder Tá tremendo tudo no meu pé Parece um baixo da vomba Ah, Senhor, por favor, não pare seu protejo Em nome de Jesus Ai, gente! Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Gente, vocês nem sabem, tá? Pobre é assim. Pobre nunca viaja. Enquanto viaja... Já começou o perrengue. Acabamos de chegar em Buenos Aires e a mala do Matheus despachada se perdeu. Alguém levou a mala do Matheus. Acharam a mala. Mano, eu estava desesperado. Eu não estava transparecendo. O Matheus se sumou inteirinho. Ai, alguém levou, mas achamos a pessoa. Daqui a pouco a pessoa está vindo trazer a mala. Ai, gente, ó. The Tree aqui. Não vamos comprar nada por aqui ainda. Vamos comprar só na volta, porque daí a gente compra com peso, isso sai bem mais barato. E ai, gente, que loucura. Não adianta. Se não tem perrengue, não é com nós. Primeira viagem da vida. Já acontece essas coisas com a gente. Agora ele está feliz, gente. Ele está bem fartado. Ai, Deus. Gente, a mala está ali, ó. Um homem desesperado está mais calmo agora. Nossa, está um frio aqui. Está aqui. Gente, está um frio. Agora estamos chegando na parte de embarque, para embarcar. Uau. Que tanta gente. Não adianta, não adianta. O que é isso? 2, 2, 1 2, 2 3, 2, 2 3 4 5 5 5 6 6 5 6 O que é isso? O que é isso? É o risco de diarêma na praia muito boa Meu Deus, que coisa mais linda A água, a água se descebada A gente fica na água, na tortuga Só de misturar as vezes, não fique rato Agora não me descontando todas as vezes Ai gente, que lindo, meu Deus Nossa O nome de Aerolíneas Argentinas Fiembro de Iraneada do Skyrim Ai vem um homem trocando dinheiro Gente, olha ela encapotada Que coisa mais linda Estamos indo alugar roupa Estamos no hotel Eu nem falei mais com vocês Gente, já vimos neve Eu tô emocionada Quando eu vi neve no avião eu chorei Não aguentei, gente Eu sou dessas E fiquei muito feliz Tô muito feliz por estar quinto, de verdade E daí, meu povo Estamos saindo agora Que a gente vai alugar a roupa De neve Na verdade a gente só vai alugar calça Porque parte de cima a gente já tem E tudo mais Sapato também a gente já tem Como eu falei pra vocês Nossos sapatitos São Nossa, que frio na minha mão Gente, pra gravar eu não posso usar luva Jesus Mas eu tô toda quentinha A roupa tá de parabéns, gente Tá super funcionando E a gente veio A gente precisou trocar Trocar dinheiro Deixa eu passar aqui E tá nevando, gente Gente, olha Ela tá nevando agora Que coisa mais linda Ai, socorro, Deus Gente, olha aqui Tá nevando agora Agora em cima Socorro, gente Que coisa mais lindinha Olha isso, neve na minha mão Ai, gente Pobre triste Nossa senhora Gente Gente Olha, caindo neve no meu olho Gente, tá nevando Cara, não era pra... Era pra nós ter vinhos de óculos Nosso Deus Tá pegando neve no olho Sim, na marca do olho Meu pai eterno E daí, gente A gente tá indo alugar Ai, que massa, cara Eu tô achando massa, gente Nosso Deus Olha isso, gente E... A gente tá indo alugar ali Um lugar com sossego que é bom Tem mais vinho E o vento carrega, gente Pra vocês verem Só coerro Mas tá muito engraçado, gente Porque a gente tava falando espanhol É só pra rir Só pra rir mesmo Mas, nossa Que fio Tá um vento aqui no olho É um tiro no olho Do nada Vem... Entra um foco de neve Dentro do olho, gente É horrível Nossa, gente Desercordes Enfim, vamos lá E a gente foi trocar dinheiro Na Western Union E quase que a gente Não consegue trocar, gente Porque fecha as seis horas Mas deu um minuto E deu... Isso Um minuto... É... Não... Dois minutos antes de fechar Ela chamou A gente foi ser atendido E elas disseram que só iam atender até as seis E deu as seis horas E elas não atenderam mais ninguém Nós fomos os últimos a sair da... Da Iester E pegamos o dinheiro Meu Deus Se não É porque a cotação ali é muito melhor É o dobro da cotação oficial Mais que o dobro É mais que o dobro? Tá quanto a oficial? A oficial tá setenta A gente pegou a santa e cinquenta e oito Olha só Então... Vale a pena, povo Ui... Agora a gente já aprendeu Que a gente tem que ir bem cedo Na Western Union A gente ficou enrolando no hotel Gente... Tirando... Fazendo story de neve Era pra ter saído correndo Enfim, gente Quando eu escolhi a minha home pitch Eu mostro pra vocês Gente... Aqui onde a gente tá é o centro cívico Não sei se vocês estão me ouvindo Porque tá ventando Vou mostrar pra vocês Olha que bonitinho Olha que bonitinho esse aqui também Meu Deus, tá combinando com o centro cívico Olha só que bonitinho que é aqui O nosso hotel fica pra lá O nosso hotel é o NH Edwis Edwis Ó... É bem bonitinho E é por aqui A loja de roupa que a gente vai vir Que eu ouvi falar que... Ai... Meu olho Ai, gente... Tá evitando no olho Eu ouvi falar que é bem mais limpinho Nossa, gente Não tá dando de ver a neve aqui, né? Ó... Aqui tá dando de vocês verem Tá vendo? Nevando Eu não achei que vocês iam pegar neve Ah, o Matheus é chato Matheus... Tudo ele... Estraga prazer Tudo ele acha que não é Mas enfim... A hora que a gente chegar ali eu mostro pra vocês Gente, só pra mostrar pra vocês Jantamos aqui, ó Nesse Mostaça É... Hamburguer É aquele que eu mostrei pra vocês Vamos andando porque tá frio É aquele que eu mostrei pra vocês Ih, minha gente Era bem gostoso, né? Sim Bem gostoso E... Hum... Ai, que lindo Tá falando Ele é... Bem gostoso Tava... Deu uns 54 reais Deu uns 54 reais Foram... Foram dois hambúrgueres Estamos aqui no... Estamos passando aqui no... Centro C São dois... São dois... São dois hambúrgueres São dois hambúrgueres Duas batatas Jesus Misericordioso E duas rocas Por 54 reais Achei barato E mais gostoso que o McDonald's, tá? Achei mais gostoso Eu achei mais... A carne tava boa Uhum E agora estamos indo pro hotel Pra tomar um banho Que a gente não tomou banho desde... A gente já tá vencido A gente... A gente... A gente já tá vencido, gente Nossa... Como a gente precisa do banho Então vamos pro hotel agora Tomar um banho Ficar bem quentinho E daí... Ah, eu acho que vocês nem tão ouvindo nada Porque tão vendo Ahhhh Ai meu povo Eu não vou nem mostrar pra vocês agora mais Porque tá tão frio Vai ser tão frio Tão frio Que eu só quero ir correndo pro hotel Alugamos a roupa Ai, eu acabei nem mostrando pra vocês Mas ele fica A loja fica na frente Do... Do... É galeria do sol? Não, não fica na galeria do sol Fica perto da galeria do sol Fica perto da galeria do sol, gente Se chama... Patagonia Showroom Patagonia Showroom Patagonia Showroom É isso E daí... Atravessar? Patagonia Showroom Se chama Nossa, que vazio E daí... Eu vou parar de gravar Que eu tô com medo E é bem... E foi bem legal Eles... Enfim A hora que eu chegar ali no hotel Eu falo pra vocês certinho Que aqui... Não, não... É porque eu tô com frio A hora que eu falo... E chegar no hotel eu consigo explicar melhor pra vocês Mais certinho, sabe? Que eu acho que vocês nem estão conseguindo me ouvir Ai... Não... Até mais, gente Ó, gente... Só pra mostrar pra vocês Esse aqui é o nosso hotel, tá? NHE2 Advice... 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 Então... E é bem bom, tá? Eu vou mostrar o quarto pra vocês Daqui a pouco Top Bem quentinho, inclusive Oi, gente... Cheguei aqui no quarto E vim conversar melhor com vocês Achei uma luzinha aqui boa Pra explicar pra vocês o que fizemos hoje, né? Que, gente, que frio Nunca senti tanto frio na minha vida Mas eu tô tão feliz Porque eu vi neve Gente, eu andei na neve Ai, me senti a própria Frozen Eu abracei a Frozen hoje E... E, gente, vim falar com vocês agora Principalmente por... Por... Por conta das roupas, né? Que a gente alugou A das roupas Das calças Que a gente só alugou calças É... Só pra falar preço pra vocês, tá? Aqui, uma feminina Não Uma masculina Ela é a calça de esqui Deixa eu mostrar pra vocês qual que é Ela é uma calça impermeável Tá? E aqui Assim Deixa eu arrumar ela aqui Para os tês Gente, nunca falei tanto espanhol na minha vida Ai, ai Ainda bem que eu tenho um pouquinho de noção ainda Ó, peguei tamanho M Essa aqui roxinha E... A calça de esqui Tem que ter isso daqui, ó Que é tipo um... Um elástico Que vai... Que vai por dentro dela Por dentro da bota Pra não entrar neve Na tua perna Porque senão vai encharcar E tu vai morrer de frio E ela é assim, ó Tipo, meio peluciada por dentro E ela é toda assim Toda porradinha E ela é bem grossa E a gente usa com a calça térmica embaixo Embaixo dessa daqui Tá? E minha gente Essa minha aqui saiu por... Deixa eu achar aqui Essa minha saiu por... 3.900... É isso não? 3.999? Isso A minha saiu por 3.999 E a do Matheus Que é uma preta Normal Saiu por... 3.699 Tá? No fim O valor total A gente vai usar ela R$26,00 R$27,00 por dia Vai dar de cada calça? É Ó, o Matheus tá falando aqui Que cada calça Vai custar Entre R$26,00 e R$27,00 por dia alugada Tá? A gente tá alugando ela Hoje Que é sexta... Não Sábado, Domingo e Segunda É né? Sábado, Domingo e Segunda Isso Sábado, Domingo e Segunda São 3 dias de aluguel A gente vai devolver ela Na segunda noite Depois do Serro Catedral Que a gente vai lá E... E o bom É que por exemplo Amanhã A gente vai fazer também Esqui Então A gente já vai usar elas E caso ele disse Que se molhar Molhar e sujar Sujar muito de lama E tudo mais A gente pode ir lá amanhã De novo Pra trocar calça Ou seja A gente pode pegar A gente pode pegar uma calça limpa Nova Outra cor E tudo mais Pra poder usar no outro dia Tá? Então tu não vai ficar só com essa Se tu quiser ir lá trocar Foi uma coisa que eu gostei muito Porque as vezes a calça molha Não dá tempo de secar Pra te usar no outro dia Tu tem que botar a roupa molhada Sabe? E ó... A gente foi neste lugar aqui Patagonia Showroom Tá? Fica ali perto do... Perto da Galeria do Sol Tá? Ali é uma loja bem grande De roupa Roupa de... De... De neve e tudo mais Não só de neve De várias coisas Mas assim... É um pouquinho mais caro Mas mesmo assim Como nós já temos a parte de cima Saiu barato Vai dar uns 170 reais tudo, gente Todos os dias, tá? Porque ó... Flice a gente já tem Termica a gente já tem E a anorak Que é aquela jaqueta Por cima Pra não cortar... Pra cortar o vento também A gente já tem Então a gente não tem necessidade De alugar a roupa completa, né? Graças a Deus Foi um investimento que a gente fez Nessas roupas São mais caras Só que a gente... Eu, por exemplo Vou tanto usar lá na minha cidade Que também dá frio, né? Não dá como aqui Mas também dá frio Como em qualquer lugar E na viagem A gente vai usar essas roupas A viagem toda A parte de cima Vai ser a mesma viagem toda E uma coisa que eu gostei daqui É que não é uma viagem Pra te fazer lookinho bonitinho É uma viagem pra te aproveitar Ficar quentinho É o que importa Ninguém tá nem aí Pra roupa que tu tá usando É bem... É bem... Bem legal, assim E sobre hamburgueria Gente, bem boa Aquele hamburguer que a gente comeu Achei o preço bem bom Em comparação ao Brasil, né? E... É isso Bem gostoso mesmo Até gravei um pouquinho pra vocês Nem consegui comer tudo Tava muito... Tava bem grande E... Gente Acredite se quiser Eu e o Matheus Passamos hoje com O que? Umas... Três passatempos? Três passatempos que a gente comeu Indo pro aeroporto De carro Um alfajor Na ida pra Buenos Aires E um alfajor Na ida pra Bariloche No avião E foi isso que a gente comeu, gente Eu tava seco de fome Oco Eu tava quase comendo Até o reboco da parede Mas aí comi Nossa, eu tô até triste Agora tem que tomar um banho Tomar um banho bem ameçoado E vou dormir Que amanhã tem mais, gente Amanhã nós vamos fazer Interpark Winterpark, né? Se fala Gente, é um lugar lindo Lindo, lindo Tô muito ansiosa pra ir lá A gente vai fazer aula de esqui lá Então a gente quer aprender o esqui lá Pra quando chegar no Cerro Catedral Que é a estação de esqui mesmo A gente só chegar no Cerro E já começar a esquiar Pra gente nem perder tempo Fazendo aula, sabe? Então a gente vai de manhã Lá no Winterpark E a noite nós vamos Na cervejaria Patagonia Que eu tô bem ansiosa Pra ir E... É isso Não sei se eu vou voltar aqui Hoje ainda Mas se eu voltar Aí eu voltarei Se não, boa noite Até amanhã Vem Nossa, tá tudo vermelho Só que é da califação Olha que água gelada Não A temperatura Não tá Ela tá gelada De qualquer jeito Eu queria água quente Sai de ligar a chuva Gente, chegamos no Winterpark Olha isso Que coisa mais linda Eu tô encantadíssima Olha isso E pra lá tem a visão das montanhas A coisa mais maravilhosa do mundo Socorro É muito lindo É aqui que nós temos que entrar Então vamos Gente Entramos ali na portinha Aqui é onde a gente paga A aula de ski Já pagamos Tá tudo certo Agora são nove horas E a gente vai fazer aulas nove e meia Tá? Então mais tarde a gente vai vir pegar os equipamentos aqui também E olha gente Que coisa mais linda Não, vou mostrar um lugar pra vocês Que olha isso Gente do céu Top Ali tem um Tem um Bondinho Não sei se vocês estão vendo Periférico Ai gente Mas a neve aqui tá bem socada Tá bem gelo mesmo Não sei se lá Se onde a gente vai fazer a aula é diferente Mas olha lá que coisa mais linda Oxi Gente Tô aqui esquiando É muito massa Não achei tão difícil Tá de boa E o esqui é mais fácil que o snow né Agora eu vou descer E vou tentar gravar pra vocês descendo Veremos se eu vou ficar em pé Não caí nenhuma vez Até agora Veremos Aqui estão meus esquis Luvichas Gente congela a mão de uma forma Ó Vamos descer Vamos ver se eu vou conseguir levar vocês juntos Tem que pegar um impulsozinho Mas é muito bom Uhuuu Olha só a gente quando vai linda A gente vem ó Frenhando Tem uma caída ali no canto Mas olha só Bota os legumes Acho que ele fica filmando Uhuuu 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 Um Muito saudável É Eita Gua Time Cãje Presbusters São Lá vem ele, galerinha Já caiu uns 30 tombos já Pegou o jeito Que legal, né? Lá vem, galerinha Mateusito, na pista 2 Gente, olha isso daqui Não sei se tá onde vocês verem que coisa mais linda Acho que eu nunca, sei lá Nunca vi um lugar tão lindo na minha vida Não, vocês não fazem ideia de estar aqui É totalmente, sei lá Ó, tudo branquinho Tem até um branquinho de neve ali Gente, é muito bonito Nossa Ai, meu Deus Ai, tá frio Mas vale a pena E hoje em dia tá bonito e tá bem, bem claro Tem nuvem quase no céu Ai, gente Dá até dó de parar, não dá nem mudar de sair daqui Bom dia, gente Desaparecida por aqui, né? Hoje já é outro dia Domingo Estamos indo tomar café E hoje nós temos circuito chico pra fazer Não consegui falar muito hoje Pra vocês o que a gente fez Mas mais tarde eu volto Explico tudo certinho, tá? Então vamos tomar café agora Que já é oito horas E a agência vem buscar a gente Às oito e meia pra fazer o circuito chico Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri